A nossa equipe pegou a estrada e foi até o povoado de Mata Velha para conhecer de perto uma história surpreendente. A casa é simples, ainda inacabada. A renda não é muita, mas o coração grande transborda, supera barreiras e é morada de muito amor. Socorro descobriu aos 29 anos que não podia ter filhos. E foi essa notícia que mudou para sempre a sua vida. Eu tinha o desejo de ser mãe, de ter filhos. E eu tinha... Eu sentia um vazio na minha casa. Eu sentia que eu precisava dessas crianças, de ter filhos, de ter família. A triste notícia deu espaço para uma possibilidade, a de ser mãe por adoção. Porém, o que parecia simples mostrou dificuldades que a fez pensar em desistir. Eu esperei muito o meu. Quando eu vi que eu não podia ter o meu, eu tentei adotar. Eu via os caminhos eram mais diferentes. Eu tinha que ter uma condição financeira melhor para poder criar. Eu não tinha essa condição de dar uma vida financeira melhor. E era tudo que eles iam pedir no cadastro. Uma vida que eu vivia... Pudesse manter eles. Assisti o programa de televisão e ouvi falar sobre o Cria. Me interessei pela família acolhedora pensando eu só de acolher eles na minha casa. Ajudar de certa forma. Já não via como adoção, já via mesmo como acolhedora. Mas no que eu cheguei lá eu vi a possibilidade. Porque o Cria trabalha com adoção e eu vi a possibilidade de eu adotar. Hoje, Socorro é mãe de cinco crianças. A senhora que os deixou é usuária de drogas e espera mais um filho. A ideia de separar os irmãos nunca foi uma possibilidade para Socorro. Que hoje tem cinco motivos que a fazem sorrir diariamente. O Obed, esse que eu tenho de dois anos e seis meses. O Obed, ele veio aqui na minha vida. No momento que eu adotei essas crianças. A mãezinha deles abandonou ele no hospital. Ele veio como uma salvação. Ele veio como ensinamento para eu aprender a amar eles da fralda até onde eles estão. Aí veio o Tiago, que é o mais velho. O Tiago, hoje eu me orgulho muito do Tiago. Ele voltou três vezes para o abrigo. Mas eu me orgulho muito do Tiago. O Tiago é um dos melhores da sala. O Tiago, quando ele chegou na minha casa, ele era um menino rebelde. Duro, assim, todo travado. Hoje, o Tiago, ele senta ali, ele faz a tarefa dele, ensina a tarefa dos meninos. Ele já vê, assim, o futuro dele, de ser uma pessoa que vai me ajudar, que ele quer me ajudar. E a gente vê que ele tem aquela vontade de me ajudar, de ficar rapaz e ajudar. É uma coisa que eu não tinha. Esse filho e nem tinha essa pessoa que pensava nessa forma de querer nos ajudar. O Salomão era uma criança... Nunca, assim, o Salomão me respondeu. Uma criança maravilhosa. Eu, às vezes, eu pensava, assim, no início, digo, meu Deus, se eu não conseguir ficar com esses cinco crianças, eu vou pedir a França Melo que arruma uma família maravilhosa que fique com o Salomão. Explicar a criança maravilhosa que ele é. O Salomão me passa muito essa paciência, sabe? O Igor, as outras crianças aqui, a Elô, eles falam assim, mãe, por que a senhora gosta mais do Igor do que de nós? De que é isso que eu gosto mais do Igor do que de vocês? O Igor, ele veio pra cá, assim, tão frágil. O Igor veio tão gripado, ele veio com tanta dor de barriga. Meu Deus, era tão pequenininho que eu passei dias pra recuperar o Igor. E aí, aquele apegamento dele foi o primeiro que me chamou de mãe, porque ele ficava na cama e me chamou de mãe assim, ele teve aquela vontade de me chamar de mãe. E eu achei interessante ele me chamar de mãe. A Eloísa, ela é uma menina carinhosa, ela cobra, sabe, as coisas, ela é protetora, ela cuida dos meninos, ela que me ajuda a cuidar de tudo. E foi uma amiga que eu encontrei na minha vida, sabe? Porque antes deles, me fazia falta os filhos, me fazia falta a família, né? E me fazia falta amigos, e ela é minha amiga. Eles todos estavam precisando muito, muito, muito de mãe. Eles estavam precisando de um lar, eles estavam precisando de uma família, eles estavam precisando de ficar junto, sabe? De reconstruir a história deles. E eu também estava precisando disso. Então foi um casamento, sabe? Foi muito bom. Mãe, com todas as letras, cheia de adjetivos, desprendida de preconceitos. No coração, só há espaço para o amor incondicional e a fé em um futuro bom para a sua bela e grande, orgulhosamente família. Vale a pena, sabe? Quando você vê que você está fazendo o bem, que você vê que eles precisam de ti, que você vê que eles vão ser futuramente pessoas do bem, né? Eu vou ficar muito feliz no dia que eu vejo eles homens assim, eu quero estar viva. Hoje eu vi uma senhorinha fazendo caminhada, eu falei para a outra que estava fazendo caminhada comigo, eu digo, eu quero chegar aí, sabe? Mas para mim ver como que vai ser eles no futuro, eu quero ver. Antes eu queria mais por mim, queria viver porque eu queria viver, todo mundo quer viver. Mas hoje eu quero viver para mim ver quem são eles no futuro.